Programa do Auri, apoio cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri, Programa do Auri, Programa do Auri. Olá, comunidade! É uma alegria imensa estar mais uma vez com você, fazendo o programa do Auri toda noite aqui na TV Metrópole. A gente na sua casa, compartilhando esses momentos especiais com essas pessoas que vêm sempre aqui, são personalidade importantíssima, que vêm sempre falar um pouco de sua história, contar um pouco das suas atividades. E nós estamos aqui compartilhando isso com você toda noite, de segunda a sexta-feira, às nove e meia da noite, nesse horáriozinho de sempre. As telinhas aqui da TV Metrópole. E ainda, aqui com a nossa turma, vou aqui agradecer e fazer bem-vindo, né? Mais uma vez, estar aqui com a gente, alegrando o nosso coração, alegrando o nosso programa. É o nosso grande maestro Júnior e a grande cantora Arlene Dantas. Sua alegria pra cima? Prazer. Tá prontinho aí? Tudo ok. Já aqueceu as baterias? Com certeza. Então vamos chamar a nossa convidada, que é muito especial, vai falar de uma história muito boa, que é de altruísmo, de trabalho voluntário, né? E desse ativismo especial, nós vamos chamar, para conversar com a gente, eu quero o carinho dos seus aplausos, para a nossa... Ela é professora, ela tem um trabalho especial, voluntário, que ela é diretora de assuntos públicos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e vem falar um pouquinho da sua trajetória e também de um programa muito especial que está... que sempre aconteceu na igreja, mas que agora está atuando aí por conta aí do coronavírus, do covid, de isolamento, né? Desses cuidados especiais que tem. Ela vai falar um pouquinho do trabalho voluntário que eles estão fazendo também. Vamos chamar nossa querida Luciliene Pereira! Boa noite, tudo bem? Luciliene, bem-vinda ao nosso... ao programa do Aurí aqui na TV Metrópole. Então eu que agradeço, né, o convite de estar aqui nesse programa para poder a gente apresentar o trabalho voluntário que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem feito, né, esses últimos dias, nesse período de isolamento social, nesse período de... em que as comunidades estão bastante carentes, né? E aí eu vim aqui hoje apresentar esse trabalho. É o trabalho... é o trabalho voluntário que você faz, que é a igreja. E o chamado que você tem na igreja de diretora regional, né? Regional de assuntos públicos... Qual é mesmo o cargo? Assim, aqui em Fortaleza, ela é dividida em dois conselhos, né? O Conselho Fortaleza e o Conselho Fortaleza Leste. Atualmente eu sou responsável por o Conselho de Fortaleza, onde nós temos dez estacas, onde essas estacas, elas agregam outras unidades de... outros prédios, né? E aí nós denominamos estacas porque é o local que fixa, né? É um local central onde organiza, digamos assim, aproximadamente de cinco a dez unidades naquele mesmo local. Essas unidades tem... compõem quantos participantes, quantos membros, quantas pessoas mais ou menos em média? Aproximadamente, frequentando, né? Assim, a cada estaca, aproximadamente de setecentos a, digamos, a mil e duzentos, mil e trezentos pessoas. Aí esse conselho que você está falando congrega cinco estacas, com a média de setecentos... Dez, dez estacas. De mais ou menos oitocentos pessoas, então tem um volume aí de pessoas, membros de oito mil. Ou uma média, né? Seria a média de oito mil. Isso, de oito mil, né? Mas esse serviço não é unicamente para os membros, né? Ele se estende também... Ah, não. Pelo contrário. O que a gente quer realmente é fazer novos parceiros, né? Apresentar a igreja como uma igreja aberta para a comunidade, além de ajudar também para que a comunidade possa apoiar os projetos e, assim, se ajudarem mutuamente, né? Por exemplo, o projeto que aqui eu vou apresentar daqui a pouco, a gente conta com algumas voluntárias, como costureiras, como pessoas também que cortaram os tecidos, né? Então, a gente vai em busca desses parceiros. E o maior número de parceiros, membros ou não membros, é o que a gente gostaria de alcançar. E esse material que vocês acham que são esses mesmos? Pronto. Nesse momento, né? A igreja, ela está com o projeto Mãos que Ajudam, tá? É a preservar vidas. Que esse projeto, eu trouxe até aqui também uma... Você está com o microfone? Deixa eu pegar para você, então. Aqui é um colete, né? Isso. É um colete, né? Que representa... É um colete que representa bem o nosso trabalho, né? Esse projeto, chamado, intitulado Mãos que Ajudam, ele surgiu aqui na América do Sul. E aí, por isso, também tem essa cor predominante, amarelo, azul e verde, né? Bem patriota, né? Isso. Bem patriota, bem brasileiro. E aí, esse projeto, ele começou, então, a se espalhar. E tomou, então, volume por conta da questão do voluntariado, certo? E aí, o projeto Mãos que Ajudam a Preservar Vidas, nós temos uma grande meta, que é a doação de 100 mil a 110 mil máscaras aqui em Fortaleza. Lembrando que esse projeto é um projeto nacional. E o projeto nacional, ele tem como meta de 3 milhões de máscaras. Atualmente, ele já vai em 2 milhões e 800, né? Já está pertinho de cumprir a meta. Pertinho, pertinho, né? E aí, a gente... Quando cumprir a meta, aí dobra a meta, né? O nosso objetivo é caminhar a segunda milha, né? Até porque não temos previsão de quando realmente vai acabar essa pandemia. E a necessidade que a gente vê é grande. A gente vai em posto de saúde, ver as pessoas chegando lá sem máscara, ou vai nas ruas, num supermercado, e algumas pessoas que realmente chegam até lá, elas são carentes, às vezes sem máscara, ou então as suas máscaras donificadas, né? E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, é recomendado o uso de máscara. Então, a igreja, pensando nisso, viabilizou esse projeto a nível nacional. Até que essas máscaras de tecido não são descartáveis, né? Mas elas têm usos limitados, né? Pronto. A igreja, ela prezou nessa questão da máscara ser do tecido adequado, né? Onde realmente foi feito com o tecido, a metragem, todos os cuidados necessários para que pudesse ser entregue ao cidadão aqui de Fortaleza, né? E ele pudesse utilizar de forma proveitosa, tá? Então, a igreja, ela teve esse cuidado de, além do material, o uso também do cuidado com os voluntários, né? No momento da confecção, desde o corte até a embalagem, tá? Tomando todos os cuidados necessários para que o cidadão pudesse ter sua vida preservada, né? E são distribuídas em que? Para quem essas máscaras? Essa distribuição começou agora dia 4, né? Então, como eu falei a princípio, nós temos 10 estacas aqui no Conselho Fortaleza, da igreja, né? E cada local desse procurou sua área para poder distribuir esse material. Então, onde estão sendo entregues? Impostos de saúde, amanhã mesmo nós vamos estar entregando na Casa Vida, né? 2.500 máscaras, inclusive junto com outro projeto que surgiu da necessidade das pessoas que estão em tratamento, né? Na Casa Vida, a gente viu a necessidade das pessoas que estavam lá por fazerem tratamento de câncer, né? E ficarem, eu não quero nem dizer a palavra presa, mas elas ficaram receiosas de ter que se deslocar do seu, da sua casa para lá, né? Saída e vinda, então a Casa Vida acolheu essas pessoas durante esse período, né? De pandemia, e elas estão residindo lá. E com isso, eles não têm contato com os familiares. E para tentar fazer um trabalho mais humanizado, nós convidamos os jovens, né? Para fazerem cartinhas e serem entregues a essas pessoas que estão lá. Palavra de incentivo, de carinho, dizer que mesmo eles distantes dos familiares, mas outras pessoas oram por eles, cuidam deles, né? E tem amor por cada um deles também, tá? Então, de repente, assim, um projeto vai surgindo o outro, né? Nós íamos doar máscaras lá e vamos doar amanhã, né? Mas, com isso, houve-se essa outra necessidade. Então, nós convidamos os jovens para fazerem essas cartinhas. Só apenas a doação, propriamente dita, mas tem mais, além disso, né? Tem essa comunicação aí de solidária, né? Isso, esse cuidado. Esse cuidado, esse carinho, né? Na verdade, é um carinho que se tem aí para essas pessoas que estão, muitas vezes, isoladas de família, né? E tudo, e ainda, acima de tudo, doentes, né? Lá se tratando e, por conta do isolamento, de uma forma ou de outra, ainda se tem isso, né? E, por conta disso, elas estão distanciadas da família, né? E esse carinho que vocês levam aí faz uma diferença tremenda, né? Com certeza, né? Foi entregue também 1.500 máscaras na Secretaria de Direitos Humanos, onde eles vão levar essas máscaras diretamente para os moradores de rua, né? E lá eu ouvi algo muito, que me tocou muito, que aí, a partir daí, a gente vai tomar outros rumos também em relação a esses projetos, né? Que um dado foi encontrado, foi feita uma pesquisa entre os moradores de rua. E aí, nessa pesquisa, os moradores de rua, eles não foram tão contagiados com o Covid, né? E ela nos fez essa pergunta, vocês sabem por quê? Porque ninguém se aproxima deles, né? É uma sociedade invisível. E aquilo ali me tocou profundamente, por ser uma sociedade carente, necessitada, que fomos lá fazer essa doação, mas que a gente vê outras necessidades maiores com essas pessoas moradoras de rua, tá? Então, realmente, assim, que a nossa sociedade possa ter um olhar mais significativo para... Não só para quem eu gosto, para quem eu conheço, mas também para aquela pessoa invisível que a gente passa e nem percebe, muitas vezes, que são os moradores de rua. Marcelino, o que leva você a se envolver num projeto como esse? Você é voluntário, você é professora, né? Você tem as suas atividades, você tem família, né? Cuida da casa, cuida da família, cuida da escola onde você trabalha. E o que leva você ainda, além de tudo isso aí, a se empenhar num trabalho como esse aí de voluntariado? Pronto, pronto. É a satisfação de seguir o Salvador Jesus Cristo. Eu me espelho muito como Jesus Cristo agiria nesse momento. E aí, sabendo que ele não se recusaria a ser um voluntário, a agir, até melhor do que muitas vezes nós fazemos aqui na Terra, com certeza, isso me espelha, o exemplo de Jesus Cristo a seguir. Então, ele é que eu me baseio. O que Jesus Cristo faria? Com certeza eu lhe digo, ele faria muito mais ainda. Mas, eu estou aqui para aprender. Para cada dia ir me moldando, ir aprendendo e me aperfeiçoando. E com isso também trazendo outras pessoas. Em um convite que a gente faz a um voluntário, sendo membro da igreja ou não, a gente também está trazendo ele para ser um cristão. Uma pessoa que acredita em Cristo, que segue a Cristo e que vive realmente Cristo. Você não leva só a necessidade temporária, mas uma possibilidade da pessoa também ser suprida numa necessidade espiritual maior, não é isso? Com certeza. Pois é, mas o programa, ele é só nesse momento de epidemia, ou tem outros programas? Não, não, não. Mas, para falar sobre isso aí, nós vamos falar no segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer um pequeno intervalo, ok? Tá jóia. Maestro Júnior Arleni Dantas. A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tubão Arrancasse meus pés no chão Onde já não encontro mais A paz fez uma da revolução Invadiu o meu destino A paz Programa do Auri Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Há mais de 20 anos no mercado O Plano de Assistência Familiar SBC Atende você e sua família Com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais Espalhadas pelo Ceará E outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento De um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família Tranquilidade e segurança Com o Plano SBC Você tem descontos especiais Em clínicas médicas Odontológicas Exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada Com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento E conforto à sua família SBC e você Unidos para sempre O Grupo SBC traz até você O mais novo empreendimento Que é o Memorial Vale das Flores Proporcionando dignidade A todas as famílias Nos momentos mais difíceis da vida Você que é trabalhador Você que é dona de casa Você que é aposentado Tem o direito agora Tem o privilégio agora De adquirir esse plano A partir de R$ 29,90 mensais É isso aí pessoal A partir de R$ 29,90 mensais Você pode adquirir o plano memorial De 5, 10 até 15 ocupações E se você ligar agora Se você ligar hoje Você terá ainda como brinde A abertura de terreno grátis No seu contrato Você terá lápide grátis E também a exumação grátis Memorial Vale das Flores Eternizando Memórias Música Música FBC Tá no coração da gente Eu e você Unidos para sempre Eu e você Tá no coração da gente Música Música Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor e paz A paz É isso aí pessoal De volta O programa do Aurê Aqui com a nossa querida Lucilene Pereira Diretora de Assuntos Públicos Da Igreja de Jesus Cristo Dos Santos Nos Últimos Dias Que integra Participa desse projeto Mãos que Ajuda E a gente estava falando Desse momento Do momento do projeto Que é essa Confecção de Máscara Para distribuir Com as pessoas necessitadas As pessoas carentes Através de entidades Que acolhem Essas pessoas Mas a gente estava falando Com a Lucilene Se é só isso Se esse é um projeto único Ou se existem outros projetos Como é que funciona Os projetos Mãos que ajudam Da Igreja Lucilene Pronto Então assim Anualmente A Igreja Ela faz uma previsão De todas as atividades Sabendo que pode acontecer Alguns imprevistos E também necessidades Que podem surgir E o projeto Pode vir a surgir De repente No meio do caminho Como no caso Esse projeto Mãos que ajudam A preservar vidas Não estava planejado Era um outro Era sobre o meio ambiente Mas por conta Do isolamento social A gente achou por bem Realmente fazer Esse outro projeto Por conta do vírus Até para evitar Exatamente E aí com isso Cada Igreja Ela faz a sua Programação anual Por volta do mês De novembro Nós já fechamos Um calendário De projetos Que a Igreja Venha a viabilizar Na sua comunidade E aí nós temos Vários projetos Tipo Nós já fizemos Doações de próteses mamárias Onde a gente foi Aprender Como era a necessidade Dessas mulheres Mastectomizadas Nós fomos sentir A dor Um pouco dessas mulheres Da necessidade Delas também E aí com isso Veio Então a ideia De fazer Essas próteses Um sutiã Com a próteses mamária Foi uma trabalheira Muito legal Porque a gente Descobriu uma ONG Lá em São Paulo Que doava as próteses Só precisava pagar o frete Então foi um voluntário Importantíssimo Nesse grande projeto Onde procuramos Voluntárias Costureiras Na nossa comunidade Encontramos várias mulheres Que foram voluntárias Confeccionaram os sutiãs E aí Nós trouxemos Então as próteses De acordo com o tamanho O peso De cada mama De mulheres Nós também Convidamos a Secretaria de Saúde Nesse momento E desfile Dessas mulheres Que elas têm Até um grupo De mulheres Mastectomizadas Que desfilam Para a comunidade Para locais Que elas realmente São assim Mulheres apoderadas De fé E mulheres mesmo Especiais Então Esse também Foi um projeto Mas também É feito Projetos De serviços De reformas De praça De escolas Limpezas Arborização Em todas as áreas A gente procura Atender Foi distribuído Também Sopão Você fala De reformas De praças De escolas Mas praças Para se reformar Praças Tem que ter Autoridade Do município Como é que se processa Deixa eu só Reformular Então minhas palavras Nem reformas Pequenos reparos E de repente A limpeza Da praça Nós já fizemos Ali no Bom Jardim Uma limpeza Da pracinha Do Santo Cecília Onde foi feito Toda a limpeza Da capinação Pintura dos bancos E aí Esses reparos Algum concertozinho De alguma coisa Que estava danificado Só ratificando E as reformas De escolas São mais Uma reforma O projeto São escolas privadas Ou escolas públicas Qualquer uma Que haja necessidade E aí assim O próprio projeto Ele já diz Mãos que ajudam Então O projeto em si Ele tem como objetivo Utilizar o trabalho Das mãos O seu trabalho Voluntário E Em contrapartida Digamos Uma escola Se ela tem Muitas vezes A escola tem Um material Mas não tem Quem faça Aquele serviço De troca De lâmpadas De pintura De uma parede De um concerto De um trinco De uma porta Então O que que nós Fazemos Identificamos Esses locais Colocamos Na nossa programação E aí Então Vamos lá E Não vou nem dizer A palavra reformar Mas vamos fazer Esses reparos Necessários Para que tenha Um melhor funcionamento Naquele momento Mas esses voluntários Que fazem esse preparo Precisa de ter Alguma qualificação Técnica Por exemplo Pronto Para consertar Uma lâmpada Uma luz Tem que ter Algum preparo Técnico Em eletricista Em eletricidade Para consertar Uma porta Lá está quebrada E tudo Tem que ter Mais ou menos Um preparo técnico De marcenaria Sei lá Coisa assim Como é que vocês Identificam Esses voluntários Na igreja A gente procura Exatamente Identificar O que cada um Já trabalha Temos eletricistas E aí O eletricista Naquele momento Vago Do seu horário Que ele vai procurar Ser um voluntário Ele vai lá E conserta A parte elétrica Nós temos Vários pedreiros Então a gente vai lá E vê a possibilidade De alguns pedreiros E até o local Nós temos Pessoas que Fazem pinturas Então assim A gente identifica Entre nós Mesmo Entre os membros Quem são Esses voluntários Que atuam Nesse trabalho São os membros Da igreja Os membros Da igreja A princípio Mas toda a comunidade Se alguém Da comunidade Que não é membro Da igreja Queira participar Também Queira se voluntariar Para fazer um trabalho Como esse Também Eles são bem vindos Nós agradecemos Até Porque nós somos Irmãos Independente do credo De qualquer um É uma irmandade só É o mesmo Deus Então nós Queremos muito É exatamente Mostrar isso Para a comunidade Que nós todos Somos irmãos Não tem essa diferença De um para o outro Né Então Quando eu me junto Com alguém Que é católico Que é adventista Que é testemunho de Jeová Que é umbanda Que é Seja lá qual o seu credo Isso Engrandece Nós enquanto membros Da igreja Como cristãos Porque mostra Quem realmente Nós somos Irmãos Pois é pessoal Esse aqui é o colete Do projeto Irmãos que ajuda Então todos os voluntários Tem um coletezinho desse Né Nem que seja Reformando Reformando Um prédio De uma escola Eles vão todos assim O pedreiro vai com isso aqui O ideal O pintor vai com isso aqui O ideal que sim Porque Já teve uma Uma catástrofe Em outro país Né Em que A igreja foi reconhecida Por esses coletes Né Disseram Não sabiam nem Qual era a igreja Mas disseram Que aqueles Que usavam Os coletes E uns amarelos Chegaram para ajudar Então nós Estamos aí Para isso Para ajudar Interessante Que eu já vi também Lucila E as pessoas A pessoa desses projetos Estão ajudando Nessas grandes catástrofes Junto com Com A Cruz Vermelha Por exemplo Eu tive aqui Entrevista com O pessoal da Cruz Vermelha E eles falam que Esses voluntários Dos Mãos que Ajudam Da igreja Sempre estão presentes Junto com eles também Em qualquer parte do mundo Fazendo Ajudando nesses projetos Quando acontece uma catástrofe A nível grande Onde envolve Essas entidades Voluntárias Para servir as pessoas O projeto também está lá junto Está presente Porque Como Eu faço parte Do conselho de comunicação É exatamente isso A gente fica observando Tudo que acontece No nosso entorno Porque Aconteceu Algum problema Vamos instalar Aquele prédio Que caiu Não sei se foi Meirelles Ou se foi Naldeota Não sei É Naldeota Foi E aí Nós não precisamos Estar dizendo Estamos lá Mas estávamos lá Dando água Protetor solar Pediram para que Não tivesse A aglomeração De muitas pessoas Na época Porque o espaço Era pequeno Mas a igreja Estava lá presente Pois é Luiz Eu estive aqui Inclusive Essa semana Entrevistando Semana passada Entrevistando Um coronel Tenente coronel Dos bombeiros Ele citou Esse prédio lá Como é que é o nome Lá do prédio Andréas Andréas Citou alguma coisa De pessoas Chegavam lá Voluntários Chegavam lá Levando comida Levando chá Café Água E tudo Para eles Então vocês estavam No meio disso aí Exatamente Nós estávamos lá Discretamente Mas estávamos lá E ajudando No que era preciso Nós procuramos O corpo de bombeiro Na época E ele disse Que no momento Não precisava De voluntários Assim Para tirar Os entulhos Para a mão de obra Era Mas no momento Era o que? Servia água E protetor solar Então a igreja Procurou fazer Esse serviço aí Para ajudar Naquele momento Através desse projeto Então não é O projeto não é Só máscara não Fazer máscara Para covid não Não, não, não Não, como estou dizendo Próteses mamárias É doação de sangue Também Nós fazemos Campanhas de doação De sangue Um dos bairros Que mais movimenta Realmente essa campanha De doação de sangue É ali no Bom Jardim É feito três campanhas Anuais de doação de sangue E aí nós já percebemos Que a comunidade Já rompeu Essa barreira De passar dos muros Da igreja Porque às vezes Fica assim Será eu vou para lá Eles vão ficar me chamando Para ser membro Eles vão ficar me Me tentando me convencer Mas não é Esse sentido O projeto Nós não queremos Fazer números Na igreja Nós queremos Levar alívio Para a comunidade Nós queremos levar Esse alívio Os projetos Exato Então quando a gente Abre as portas da igreja Para fazer um projeto Como esse De doação de sangue A gente está querendo Mostrar à comunidade Que nós estamos Para ajudar E a comunidade Agora tem participado Muito bem Já tem por volta Assim de dez anos A gente vê Uma grande quantidade De pessoas Da comunidade Que chegam Envolvidas também Já chegam nesse projeto Ok Luciliano Obrigado Agradeço aí Pela sua participação Por vir até aqui Esclarecer esse trabalho Fantástico Muito obrigado Mas infelizmente Nosso tempo acabou Vamos encerrar por aqui Tudo bem Eu que agradeço Ficamos para uma próxima oportunidade A gente dá continuidade Quando tiver um novo projeto Você pode vir até aqui Ok E fico à disposição Para qualquer dúvida E também para qualquer voluntário Que queira se juntar A nós Nesses projetos Agora no momento Esse Mãos que ajudam A preservar vidas Se algum Se algum parceiro Ainda quiser doar Tecido Nós temos costureiras E estamos aí Para costurar E para Doar essas máscaras Para qualquer E como é que ele faz Ele se comunica Para poder fazer Essa doação Pronto Nós temos o Facebook Né Nós temos o Facebook Nós também podemos Deixar Posso deixar meu contato Aqui com vocês Tá Para poder então Me Você pode deixar o número Posso Pode sim 98797 7944 Luciliene Aí é só me procurar Se tiver tecido A gente vai lá Costura E entrega para a comunidade Tá bom Ok Luciliene Obrigado Maestro Júnior E Arlene Dantas Contatos para shows Ok Você liga 98605 4472 E nós vamos levar Música boa Para o seu evento E eu agradeço de coração O carinho da sua audiência Que o Senhor Deus Santo Poderoso Abençoe sempre a sua vida Cada vez mais Tenha uma boa noite Durma bem Sonhe com os anjos Pra cima Música 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 De tanto levar Flechadas do seu olhar Tábua de tiro ao Álvaro Não tem mais Veneno e ciclina Que peixeira de baiano Seu olhar Mata mais Que atrapelamento De automóveis Mata mais Que fala de revolver Grupo SBC A maior empresa De assistência familiar Do Nordeste Música Música Medlife Saúde ao alcance Da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Música 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 Música